Você com certeza, quando pensou em fazer implantes, já se deparou com a hipótese de precisar fazer enxertos ósseos. E a gente sabe que quando a gente faz enxerto, o tempo de cicatrização e o tempo que os dentes fixos vão ser entregues, eles são um pouco mais longos. Muitos pacientes, eles têm medo, têm aquele trauma que o enxerto é uma coisa dolorida. E mesmo a gente sabendo que é um procedimento que quando bem feito é simples, o tempo muitas vezes é crucial para as pessoas desistirem de fazer os implantes. Hoje a gente sabe que existem muitas técnicas para a gente devolver os dentes fixos. E existe uma técnica feita que você consegue, mesmo sem osso, ter os dentes fixos em poucos dias, que são os implantes zigomáticos. Quando a gente não tem osso na região para fazer os implantes, para fazer o protocolo convencional, que são de 4 a 6 implantes nesse osso, a gente consegue utilizar esse osso mais aqui acima para fazer implantes. Esse osso é extremamente duro, então a gente consegue fazer a tão conhecida carga imediata, que é colocar os implantes e em poucos dias já ter os dentes fixos na boca. Com isso, a gente consegue, sem enxerto ósseo, resolver o problema da falta de osso. Para isso, a gente precisa de um centro cirúrgico e um médico anestesista. E tudo isso você encontra aqui na Horaúni, que a gente não precisa ir para um hospital para fazer esse tipo de procedimento. O nosso centro cirúrgico é totalmente equipado, a gente tem um médico anestesista para isso. Você consegue fazer esse procedimento todo aqui dentro da clínica. E você, com problema de saúde, com pressão alta, com diabetes, consegue realizar sim esses implantes. A gente precisa que essas duas doenças estejam estáveis. E a gente sabe que com o acompanhamento de um médico anestesista, isso se torna muito mais confortável e mais seguro. A sedação, ela não é uma anestesia geral. Ela é um procedimento que a gente consegue fazer com que você durma a cirurgia toda e quando acorde, já esteja pronta. Você consegue realizar tudo no mesmo dia. E em poucos minutos depois que a cirurgia termina, você já consegue ir para casa. Se você deseja fazer os dentes fixos e não quer fazer o enxerto, tem aí mais uma solução para você ter os dentes fixos, que são os implantes zigomáticos. Vem aqui na Horaúni que conheça essa nova técnica para você ter o seu sorriso ainda melhor. Vem aqui na Horaúni que conheça essa nova técnica para você ter o seu sorriso ainda melhor.